Capítulo 27 Escute o seu coração Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do genjum, Admo estava aos Paulo dizendo-lhes, Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Atos capítulo 27, versículo 9, versículo 10 Paulo disse, o Senhor me contou. Simplesmente disse, vejo, no seu espírito Paulo tinha uma percepção interior, uma premonição interior, um testemunho interior. Esta é a maneira primária de Deus orientar todos nós. Paulo não percebeu mentalmente, não tinha algum tipo de vibração. Não gosta deste negócio de vibração, está no âmbito psíquico. Você não acha na Bíblia. Paulo não percebeu psiquicamente, era no seu espírito que tinha um testemunho. Isto pertence a todos nós. O Espírito Santo, que habita em nosso espírito, deve comunicar-se conosco mediante o nosso espírito, e não através da nossa mente. É por isso que seu espírito conhece coisas que sua cabeça não sabe. Mas não fomos ensinados a escutar o nosso espírito, e às vezes relutamos a escutá-lo. A razão por que nós, como crentes, cheios do espírito, continuamente erramos, cometemos enganos e fracassamos, é porque o nosso espírito, que deveria orientar-nos, é mantido trancado na cadeia, por assim dizer. O conhecimento ou o intelecto usurpou o trono. Qualquer pessoa que tranca o seu espírito na prisão, e nunca lhe presta ouvidos, porque o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, torna-se aleijado na vida, e é uma presa fácil para as pessoas egoístas, com segundas intenções. Uma mulher, bela espiritualmente, pastora de uma igreja onde minha esposa e eu realizamos uma reunião, me contou pessoalmente o seguinte. Certa evangelista estava para vir à cidade. Persuadiu toda a igreja quanto possível a cooperar com ele numa reunião para abranger a cidade toda. Alugou o auditório da cidade. É triste ter que dizer isso, mas nem todos os ministérios são honestos. Porque este homem não tinha crédito na praça, o auditório da cidade exigia o pagamento adiantado. Ele, portanto, tratou do assunto através dessa pastora. Ela foi ingênua o suficiente para dizer que a sua igreja seria avalista para 3 mil dólares de aluguel e todas as despesas das propagandas dos jornais. Houve uma frequência de 2 mil até 3 mil pessoas todas as noites. Ele levantou muito dinheiro em ofertas, mas deixou a cidade sem pagar uma única conta. A igreja desta pastora teve que tirar 5 mil dólares da sua conta para a construção, a fim de pagar as despesas dele. Ela me contou o seguinte a respeito do caso. Irmão Rega, se eu tivesse escutado meu coração, nunca teria feito tal coisa. Eu disse a ela. Ouvi dizer que você recuperou o seu dinheiro? Disse ela. É isto mesmo. Descobri onde ele estava, realizando uma reunião no outro estado. Comprei uma passagem de avião e fui para lá. O culto já começara. Esperei. Exatamente quando estava para passar o culto para ele, avancei firmemente pela passagem entre os bancos em direção à plataforma. O introdutor procurou parar-me. Eu disse não. Sou ministra do evangelho. Quero ver este malandro subir diretamente à plataforma e me sentei firmemente ao lado dele. Disse eu. Vim buscar meus 5 mil dólares e vou tirar a oferta hoje à noite. Trouxe minha maleta comigo. Vamos colocar tudo ali e vou ficar por perto todas as noites até que consigamos tudo de volta. Ele disse. Muito bem. Ora, podemos. Eu disse. Não. Quando anunciarem que vão passar o culto para você, eu vou subir no púlpito e lhe contar-lhes o que aconteceu. Então somente, e não somente isto, mas vou segui-lo de reunião em reunião em todas as reuniões, vou subir na plataforma e fazer este anúncio. Nem é necessário dizer que dentro de duas noites ela estava com o dinheiro na mão a caminho de casa. Gloriu-me da coragem dela. Mas a lição que quero ensinar é esta. Ela me disse. Irmão Rega, se eu tivesse escutado o meu espírito, não quero dizer uma voz, nem sequer quero dizer uma voz tranquila e suave. Refiro-me ao testemunho interior. No meu espírito tinha um freio. Se eu tivesse prestado atenção, não teria sido avalista das dívidas dele. Se nós, como indivíduos, tivéssemos escutado nosso coração, um testemunho interior, ou uma voz interior, não teríamos feito alguma das coisas que fizemos. Já perdi dinheiro por causa de não escutar. Sabia no meu íntimo que não deveria fazer aquilo. Por que eu fiz? Ora, por que você fez aquilo? Mas simplesmente porque você cometeu um engano, não abandone tudo. Fisicamente, você não abandona as coisas simplesmente porque cometeu um engano. Se o telefone toca no meio da noite e você tropeça num banquinho e cai, na sua tentativa de atender o telefone, você não fica simplesmente deitado no chão. Você se coloca em pé e atende o telefone. Só porque você machuca as canelas ou o dedão do pé, fisicamente, você não dá cabo a tudo. E só porque espiritualmente machuca as canelas ou o dedão do pé, você não deve abandonar tudo. Conforme eu disse, a pessoa que mantém o seu espírito trancado e escondido e que nunca lhe presta ouvidos, torna-se aleijado na vida. A pessoa que escuta seu espírito é o homem ou mulher, moça, moço ou moça, que sobe até o cume. Se os cristãos apenas verificassem no seu interior no que diz respeito à maioria dos negócios da vida, saberiam o que fazer. Você não precisa procurar orientação quando a Bíblia já lhe mandou o que fazer. Vá adiante e faça-o. A Bíblia lhe conta como agir em todas as circunstâncias da vida. Conta aos maridos como tratar as esposas. Conta às esposas como tratar os maridos. Conta aos pais como tratar os filhos. E conta aos filhos como responder aos pais. A Bíblia nos manda a todos nós andar no amor, no amor divino. E aquele amor divino que não procura o que é seu também é uma questão de coração.